Aí você avisa... Está entrando, já está entrando no ar aqui, começando aqui nosso programa, as pessoas vão começar a chegar e a gente vai se preparando aí para... Deixa eu ver aqui, acompanhando aqui. Já está no ar. Deixa eu ver o meu. Vamos lá. O pessoal está começando a chegar aqui para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou acompanhando aqui pelo Facebook também para a gente... Aqui, agora vai. Aqui, olha. As pessoas que estão entrando, a Carolina está entrando, a Eunice, o Luiz Cabaleiro, Maria Lúcia... Pô, Luiz Lúcia. É. O João Marcos, a Rosi, a Carazate, a Lívia Silva. O pessoal está começando a chegar. Começando a chegar, nós... Nós deu um probleminha aí na linha do... Na rede do Tio Ney, né? Do Valdinei. E aí, a gente só está aguardando também ele chegando. As pessoas estão começando a entrar aqui. Esse bate-papo. O Tio Ney, olha lá. Está falando, ó. Tio Ney. Daqui a pouco o Tio Ney está aí pela... Ele está entrando, Tio Ney. Ele está entrando. E aí, hoje, nós teremos esse bate-papo aí, muito importante com os profissionais da educação, né? O Kleber e o Valdinei, do quadro de apoio aqui da Prefeitura de São Paulo, da Rede Municipal. O Robson também, o Robson do Estado, agente de organização escolar, né? Bem-vindo aí vocês. Muito obrigado pela presença, por bater esse papo. Também teremos aí nosso professor, nosso diretor de escola e deputado estadual, Carlos Janaz, aí, contribuindo, falando das suas ações também aí na Assembleia Legislativa. Um conhecedor, tanto da rede municipal, quanto da rede estadual, vai nos dar muita... Uma contribuição muito grande aqui, esse debate que a gente vai fazendo. As pessoas estão entrando, ó. Alexandre Pinheiro está assistindo, está entrando. Aqui, ó, estão várias pessoas começando a entrar. Daqui a pouquinho, já vamos... Acho que nós já vamos começar. E quando o Ney regularizar no... Acho que ele está colocando no notebook dele, está colocando na rede dele, a gente vai... E ele entra depois, né? Então, acho que podemos dar ali o pontapé inicial, né? Então, muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos que estão assistindo aqui, acompanhando as redes sociais. Um importante bate-papo hoje. A gente tem feito essas lives, essa conversa, discussão, tratando de vários assuntos, né? Tratando de saúde, tratando da parte fiscal, econômica, ainda dessa grande crise, né? E hoje nós vamos falar um pouco de educação, né? Olhando pelo prisma do quadro de apoio da educação, né? Dos trabalhadores, dos servidores que estão lá no dia a dia, fazendo esse embate, e já começando a falar, Carlos, né? Nós ativizamos algumas ações, porque aqui na Prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, o secretário municipal de educação, diferentemente do que ocorreu na Assembleia Legislativa, né? No governo do Estado, o prefeito aqui manteve os gestores e os profissionais do quadro de apoio nas escolas. Então, ele está submetendo esses profissionais à exposição do vírus, né? Do coronavírus. É muito grave isso. Não há necessidade alguma das escolas estarem abertas nesse momento. Não é uma necessidade emergencial. Então, a gente... Nós fizemos várias ações, inclusive, juntamente com o mandato do Carlos, na Assembleia Legislativa, porque atingia a rede municipal e a rede estadual de ações no Ministério Público para o fechamento imediato das escolas, retirada dos profissionais, tanto da rede municipal quanto da rede estadual também, o Robertson. A emergência de tirar esses servidores das escolas. Então, teve representação no Ministério Público, que a gente vai falar um pouco mais. Teve projetos de lei na Câmara Municipal, projetos de lei na Assembleia Legislativa, projetos para retirar os trabalhadores. Teve representação na OIT. Deixa eu ver aqui. Acho que o Ney está entrando aqui. Não, acho que deu algum problema. E teve representação na OIT. Então, são várias medidas que nós tomamos no decorrer desse último mês aí, né? Dessa pandemia do coronavírus, para salvar, guardar os direitos, né? E a vida também dos profissionais da educação e dos agentes de organização escolar. Então, esse bate-papo vai ser um pouco muito sobre isso. E ver também de vocês, né? Kleber, Robertson e o Ney, de como vocês estão vendo aí a situação das escolas, né? Trazer o ponto de vista de vocês, para a gente fazer esse debate. Então, eu já abriria, passaria a palavra para o Carlos, para ele fazer algumas considerações também, Carlos, para a gente iniciar esse bate-papo e depois também abrir para o Robertson e para o Kleber, já ir comentando. Olha, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Robertson. Boa noite, Kleber. Boa noite, Celso, vereador. Celso Gianazzi. Parabenizar você pela iniciativa de promover esse debate, esse encontro aqui com o quadro de apoio escolar, com os dois quadros de apoio escolar, da Rede Municipal de São Paulo e da Rede Estadual, representada aqui pelo Robertson, que é um militante, um defensor da categoria. ele vem atuando em muitos momentos, em muitas áreas na defesa da educação pública, mas, sobretudo, dos servidores da educação, dos agentes de organização escolar. Kleber também faz a mesma coisa na Prefeitura de São Paulo. E o tio Ney está tentando entrar aqui, se conectar. Só avisando as pessoas, Celso, que estão entrando, que a nossa página também está retransmitindo o encontro. Só que eu acho que para as pessoas fazerem perguntas pela nossa página, elas vão ter que entrar na sua, não é isso? Exatamente. Porque elas estão me perguntando aqui. Tem muita gente do Estado, do interior, São Paulo, os agentes de organização querem participar também, mas aí eles precisam, talvez, acessar a sua página, o seu Facebook, é isso? Exatamente, exatamente, Carlos. Porque através do Facebook aqui, que a gente vai vendo, vai pegando as perguntas, vai formulando as perguntas aqui para o Kleber, para o Robson, para você também. Tá bom. Então, olha, o pessoal que está na minha página agora, Carlos Giannasa, entrem na página do Celso. É Celso Giannasa, oficial, é isso, Celso? Isso, exatamente. É só entrar no Facebook dele, vocês vão mandar as perguntas por lá, tá bom? Então, olha, primeiro eu quero dizer da importância do quadro de apoio escolar. Eu, como diretor de escola, fui diretor da rede estadual e da rede municipal. Eu conheço as duas redes profundamente. Então, o quadro de apoio escolar é fundamental. Sem o quadro de apoio escolar, a escola não funciona, porque é o quadro de apoio escolar que abre a escola, que faz ela funcionar. Então, não adianta ter professor e diretor se não tem o quadro de apoio escolar, os trabalhadores da educação, que são considerados profissionais... O Ney está chegando aqui, ó. Carlos, o Ney acabou de chegar, deu certo agora, né, Ney? Ó, Ney, tudo bem? Chegou o Ney, está ouvindo o Ney? Está ouvindo o Ney? Consegue nos ouvir, Ney? Será que ele está ouvindo? Ele saiu da linha de novo. Está difícil a conexão dele. Mas, enfim, tem o quadro de apoio escolar, Celso, falou? Pode ir falando, Carlos. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Tem uma falhada aqui. Sem a Kleber, sem o quadro de apoio escolar, a escola não abre, não funciona. Então, é importante o quadro de apoio escolar, ele é fundamental. E eles já são considerados hoje profissionais da educação. foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, já há alguns anos atrás, já reconhecendo o quadro de apoio escolar como profissional da educação. Então, eu queria fazer esse registro e falar da importância. Agora, é uma área que não é valorizada, são profissionais que não são valorizados pelos governos, tanto o municipal como o estadual. Não há investimento. Por exemplo, na rede estadual, aí o Robson vai falar sobre isso. Não é, Robson? A situação de vocês é de calamidade pública. Tem a questão salarial, a questão do desvio de função. Isso aí a gente vai debater bastante aqui. Mas nós estamos com vocês nessa luta o tempo todo, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal, apresentando propostas, cobrando que o governo faça a valorização salarial, funcional e da melhoria das condições de trabalho. Mas acho que o momento agora, Celso, é de ouvi-los. Vamos ouvir. Aí o Kleber, tá bom? O tio Ney. Isso. O Kleber, como você está vendo essa situação? Como estão as coisas na rede municipal, Kleber? Em primeiro lugar, meu boa noite a todos, ao Carlos, ao Robson, ao Celso. Muito obrigado pela oportunidade. Ao tio Ney, que já deve estar chegando, a todos os colegas do quadro de apoio, tanto na Prefeitura e aos AOS aí do Estado. Forte abraço a todos. Somos todos um só. O que acontece é o seguinte, nós temos casos de colegas que pegam duas conduções ou mais, que não têm um meio próprio para locomoção. Então, o que ocorre? A pessoa sai da casa dela, mesmo nesse regime de teletrabalho ou que faça seu rodízio, a pessoa é obrigada a se deslocar até a unidade e pega duas conduções para ir, duas conduções para voltar. Nesse intermeio, mesmo que na escola não haja atendimento, essa pessoa acaba tendo contato com outras pessoas no transporte, na ida, na volta, e ninguém se sensibiliza com isso. De fato, de fato, estamos aí na escola, como bem o Luiz, o colega Luiz colocou aí, Luiz Cavaleiro, que, no caso, a gente vai para a escola para servir entre ações de vigia, porque você não pode atender o público. Você não pode ter contato, que a coisa, a legislação está prevendo, o decreto e tal, tudo bem. Agora, qual o sentido de colocar o quadro de apoio e o gestor na escola? Eu acho que se tivesse um servidor, um servidor na unidade, eu acho que estaria de bom tamanho. Se bem que, eu, francamente, acho que o ideal era fechar. Não tem que ter ninguém na rua, na escola. A ideia não é a quarentena? Como que você vai fazer a quarentena saindo de casa? Eu, particularmente, ainda tenho um fator aí, que é o quê? Eu tenho uma filha de seis anos, a minha esposa, a enfermeira, está na linha de frente, entendeu? Na outra parte. E como que eu faço com a minha filha? Né? Ninguém pensou nisso. Exatamente. O Ney entrou. Está ouvindo, Ney? Está ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem. Está tudo certo. Agora sim, Ney. Ok. Ô, Robson. Olá, Celso. Olá, Carlos. Meu amigo... Ney, Ney. Como vai, Ney? Meu amigo Kleber. Como vai o nosso... Meu ex-companheiro de Estado, né? O Robson. Passei sete anos no Estado. Robson, sei bem o que vocês passam. Ô, Robson, o Robson pode falar um pouquinho da situação de vocês? Como está o Robson? Acho que congelou o Robson lá. Robson... Ó, eu queria dizer para o deputado Gianazzi que eu trouxe isso aqui, ó. Isso aqui, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o piano que o quadro de apoio está carregando. É o piano que o... O quadro de apoio, senhores, está carregando o piano, porque todo mundo fala do pessoal da saúde, todo mundo fala do pessoal da segurança. Eu concordo em grau, gênero e número que são pessoas de um valor extremo, pessoas realmente dedicadas, mas a educação também é, né? A educação, ela também, ela demonstra agora nessa atitude do prefeito que nós somos, sim, necessários, nós somos essenciais. Porque se você ver que a escola não está funcionando sem os auxiliares técnicos de educação, né? Ou estão sendo obrigados a irem, é porque a nossa presença lá, ela se faz necessária, né? E isso tem que ser colocado na hora certa, no momento certo, porque não dá mais para a gente ficar, como eu disse, carregando o piano, né? A minha filha levou o pianinho meu aqui, mas eu ia deixar ele aqui no meu colo, sabe? Não dá para você ficar fazendo, carregando o piano e sendo tratado do jeito que você é tratado dentro das escolas. A gente não consegue desenvolver um trabalho adequado por conta de relações conflituosas, até a gente somos submetidos aos pequenos poderes, né? Porque não é o caso da minha direção, graças a Deus, mas a gente recebe nas redes sociais é uma enxurrada de atitudes nefastas de diretores e diretoras, ADs, né? CPs que tratam o auxiliar técnico em educação de uma maneira desrespeitosa, né? E é o caso das correlatas lá, né? Que a gente está tentando aí demover da lei essa maldita palavra chamada correlatas. e isso tudo vai influenciar na qualidade do nosso trabalho, o que nós queremos, nós sabemos o que temos que fazer. Outra coisa que está acontecendo com a questão do EAD, por exemplo, não é? É presumir que o aluno não precisa de um professor, gente, pelo amor de Deus, sabe? A ligação do aluno com o professor é uma das coisas mais importantes que existem na relação do ensino-aprendizagem. Ele se conecta com esse professor. Esse professor é a pessoa que vai levar para ele o conhecimento, vai fazer aquela ponte entre o livro, entre o conteúdo e o aluno. Esse professor é que vai atravessar essa ponte com ele, né? Então, e os auxiliares técnicos em educação fazem um trabalho importante dentro da escola. Por quê? Porque colaboram para que o ambiente de sala de aula aconteça, ele exista, não é? Então, se você tem uma escola onde o ambiente da sala de aula é prejudicado por conta da falta da ação de um ATE, vai haver, sim, um prejuízo. Professor sozinho... Aliás, a gente sabe disso, a gente se encontrou na caminhada, Celso e Carlos, foi lutando, buscando melhorias para a nossa categoria, que nós nos encontramos, nos tornamos amigos, né? E a gente sabe que ninguém faz educação sozinho, né? Assim como a escola precisa da gestão, precisa da CP, precisa do professor, precisa da merendeira, precisa do pessoal de limpeza, precisa do ATE, precisa desse quadro de apoio. Agora, você vivenciar o seu dia a dia de trabalho sendo desrespeitado no seu trabalho, é muito complicado, né? É muito complicado. Só que agora, a hora que aconteceu a questão do coronavírus, que aconteceu a pandemia, aí lembraram que a gente existe, né? Lembraram que a gente existe. Só que tem o seguinte, um diretor, por pior que talvez, eu não sei nem quanto ganho um diretor, nem quero saber também, não me interessa isso. Mas ele tem lá o carro dele, né? Ele tem o carro dele. E o ATE, ele está sendo submetido a quê? A entrar na condução, a entrar no ônibus, a ser contaminado, né? Porque não está, eu não estou sabendo que estão oferecendo luvas e máscaras para esse servidor, se eu, como eu ver, da sua casa para a escola e da escola para a sua casa, né? Ninguém está preocupado com esse EPI. E é um EPI que é necessário, ele se faz, é urgente que esse pessoal que está lá fazendo os rodízios e segurando o piano, né? Está segurando o piano, né? Enquanto os caras estão lá, bonitões lá, dando as suas entrevistas naqueles palacetes, está o nós aqui segurando o piano para eles, né? E a contrapartida disso não existe, não existe o respeito dentro do ambiente de escola, não existe o respeito das autoridades com relação ao quadro de apoio, somos sempre relegados, né? Os sindicatos, infelizmente, o que que eles fazem? Eles colocam lá no rodapé, colocam no rodapé de uma, das pautas, alguma coisinha lá escrita, ó, ó, aqui, ó, do quadro de apoio, para quê? Né? Para pincelar. E está errado isso. Está errado, porque tem gente que acha que a gente está no QPE, porque nós estamos no QPE, nós estamos bem. Não, nós não estamos bem. E eu estou dizendo isso porque nós, eu, o Kleber, e o Avança, que é a todo, nós já estamos indo para o quarto ano de lutas e batalhas e a gente não vê reconhecimento da prefeitura com relação ao nosso cargo, né? Somos sempre relegados. E ainda bem que tem gente até que reclama também, ah, porque vocês são, vocês estão ligados ao Celso, eu sou obrigado a ligar para o Celso, a lidar, estar ligado com o Celso. Sabe por que eu sou obrigado? Porque eu estou numa luta que ele está junto, então quando ele abarca as nossas demandas, né? Como é que eu vou deixar de apoiar um cara desse? Não posso. O Ney, como o Carlos disse, o quadro de apoio, os agentes de organização dos colégios foram fundamentais para o funcionamento da escola. Então, passar para o Robson também, para o Robson falar... Celso, só antes do Robson falar, o Ney mostrou um piano, né? Eu acho que ele foi modesto com esse piano e eu quero mostrar o que o quadro de apoio carrega mesmo. Isso aqui é um pianão. É um pianão, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Carrega, né? É verdade. É verdade. muito grande e na verdade vocês são importantes, vocês que recebem os alunos, os pais, vocês que conhecem de fato a comunidade escolar como ninguém, é fundamental o trabalho de vocês, por isso que vocês têm que ser valorizados. Mas vamos ouvir o nosso Robson. O Robson, tem muitos questionamentos, o Carlos e o Robson, também da situação do Estado. Vamos lá, Robson, o que você fala aí para a gente? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar se chamando para estar aqui representando os Aues do Estado e, primeiramente, eu quero falar que a gente está vivendo um inferno, um inferno porque estamos passando as mesmas coisas que os companheiros do município estão passando, só que ainda para gravar mais tem a questão salarial que a gente praticamente não tem. É um salário, infelizmente, super falado, miserável, porque com descontos está ficando quase abaixo do mínimo paulista para você receber empresárias praticamente diárias. E agora, com essa pandemia, eles lembraram da gente da questão para trabalhar, mas na questão salarial, de valorização, nada, porque os Aues que estão em teleatendimento não estão recebendo o vale-transporte porque estão em teleatendimento e agora vai ser retirado também o vale-alimentação. Então, o salário do Aue vai cair muito, nesses dois descontos vai chegar quase a R$ 500,00 a menos do salário. fora que muitos têm empréstimo porque necessitam pelos salários baixos e estamos vivendo um total, desculpa as palavras, novamente, inferno, porque tem Aue que está indo sozinho para as unidades escolas, porque a gente sabe que o déficit no estado de São Paulo é enorme, então o Aue está indo sozinho trabalhar praticamente todos os dias que só tem ele da unidade de trabalho. faltam os IPIs que nem falaram, não tem máscara, muitas escolas não tem o álcool em gel e tem também a questão dos Aues que estão em teleatendimento, que estão gastando a sua luz, a sua internet e tendo que tirar do bolso para trabalhar, porque agora o PA não vai ter mais, vai cair o salário. Tem a questão agora do aplicativo PicPay, que tem que estar ensinando os pais como entrar no aplicativo para estar recebendo a merenda. Muitos Aues estão sendo obrigados a ir na casa dos pais para estar falando sobre esse aplicativo. É uma dendida que a gente recebeu muito o que eu coloquei nos grupos. Acho que está cortando, está tendo um problema no som, Robson. inclusive eu queria aproveitar, ele falou algo muito importante que é sobre essa questão do quadro de apoio ter que orientar os pais, Celso, Kleber e Ney, sobre essa questão desse vale e alimentação, que os alunos estão recebendo de R$ 55,00. Voltou, não é, Kleber? O Kleber não. Voltou. Robson, voltou. Voltou. Então, tem muitos Aues que estão indo na casa do... Acho que está tendo um probleminha na... Mas, olha, eu queria dizer o seguinte, eu acionei hoje o Ministério Público Estadual porque a Secretaria da Educação está... Estadual de Educação, não é municipal, é estadual, está pressionando os diretores a pegarem vídeos, depoimentos de pais falando, falando sobre esse vale alimentação, elogiando o governo que está dando apenas R$ 55,00 por mês de vale alimentação para os alunos. Não é isso, Robson? Aí os pais são obrigados a fazer vídeos, é uma orientação das diretorias de ensino. Eu acionei o Ministério Público hoje contra o Rocieli Soares, que é o secretário estadual de educação. Isso é um absurdo total, é propaganda, está usando a máquina pública para promover o dólar e aí é ele mesmo. Ele, inclusive, coloca os depoimentos desses pais na página do Facebook dele. É só vocês entrarem lá, Rocieli Soares, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas o MP vai entrar com uma investigação, ele não pode instrumentalizar uma situação como essa, é um crime o que ele está fazendo. Sim. Vou devolver a palavra para o Robson. Robson. Com certeza. E também agora, para completar, muitos AUEs foram obrigados a tirar as férias, tivemos o recesso, quem tem direito a férias foi obrigado a tirar férias e para completar ainda tem quem tem essa prêmio que está sendo obrigado. Segundo a lei, não é obrigado, mas muitos diretoria de ensino, diretores estão obrigados a tirar licença. E fez de tudo para não faltar, para não tirar licença. Está tendo um probleminha com ele. Quando chegou na unidade de trabalho e estava falando que deveria ficar de licença. está tendo um probleminha com a rede do Robson, não é? Está cortando o Robson, está cortando a sua lei. Você sabe, Celso? Só, só, o Tio Neide, só um pouco. Só complementando, só complementando, Celso, aqui o que o Robson está falando, é importante que todos saibam que ontem foi publicado um decreto do governador Doria retirando direitos e benefícios dos servidores estaduais. Ele falou algo ali sobre o décimo à questão. Ele congelou, por exemplo, não vai pagar mais a antecipação do décimo terceiro de férias. Ele fez vários cortes de benefícios dos servidores. Travou aí o... Travou, está travando. Hoje, nós estamos num dia, travou o Robson, travou o Carlos ali. Eu também, mas não consegui entrar. É, mas a gente está com um problema na rede, então a gente vai falando. E nessa linha, deixe eles voltarem, mas nessa linha do corte lá que está tendo no Estado, o Robson voltou. Voltou, Robson? Robson está... Mas nessa linha do que o Carlos está falando, do corte, o Kleber e o Ney, tem muitos parlamentares, tanto no Congresso Nacional, como na Assembleia Legislativa, e como aqui na Câmara Municipal, já colocando, sim, são parlamentares demagogos, colocando a possibilidade de um corte de salário dos servidores públicos, né? Nesse momento da maior crise, uma pandemia do coronavírus, alguém, o MBL, e outros segmentos, outros partidos, outros vereadores, outros deputados, colocando essa possibilidade de corte de salário de médicos, de enfermeiros, de assistência social, de professores, no caso de apoio, é um absurdo completo. Então, nós estamos lá na Câmara Municipal, inclusive, apresentamos um projeto para proibir uma prática tão defasta como essa daí. Aí o Carlos voltou. Voltamos. Voltou, pode ir lá. Complementa, Carlos, complementa a sua fala. Eu estava falando desse decreto do Dória, que foi publicado ontem, mas eu apresentei já um PDL para revogá-lo para que ele seja anulado e acionei o Ministério Público também, Robson, para anular esse decreto do Dória, que retira vários direitos e benefícios dos servidores. O vale alimentação que você falou, a antecipação do pagamento do 13º, tudo isso está no decreto. Então, nós já estamos atacando esse decreto, pedindo a revogação na LESP, através de um projeto de decreto legislativo e acionando o Ministério Público. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Carlos. A Cristiana Orquiza, que ela entrou pelo Facebook aqui, ela pergunta, fomos obrigados a tirar férias e não iremos receber um terço, fora os que anteciparam o terço terceiro e não receberam adiantamento. É o que você falou aí, né? Exatamente. Por isso que eu entrei com essa medida legislativa. O PDL é um projeto de decreto legislativo para anular, para assustar essa medida desse decreto que foi publicado ontem. Também acionamos o Ministério Público. São duas frentes de luta contra esses absurdos. É um atentado, um crime contra os servidores, sobretudo os agentes de organização e o governo, como o Robson falou. Eles vão ter um salário agora inferior ao salário mínimo nacional e estadual. É um absurdo isso. É um crime contra os servidores da educação. E olha, só complementando, a Samanta Manjac, ela pergunta, eu sou agente da organização escolar e fui escalada para presenciar todos os dias na minha escola. está certo isso, Carlos e Robson, que estão na... É do Estado? Do Estado? É um agente de organização escolar. A Samanta, ela foi escalada para estar presencialmente todos os dias na escola dela durante esse período. Está certo isso? Não. Olha, nós entramos na Organização Mundial da Saúde, nós entramos na Organização Internacional do Trabalho, nós entramos no Ministério Público estadual contra essa medida do governo estadual e do governo municipal. Nós assinamos conjuntamente, Celso e eu, as três representações para pressionar o governo. Nós conseguimos que o Estado recuasse em termos, a Prefeitura não recuou em nada até agora, ela vai ser chamada pelo Ministério Público em algum momento. Agora, a Secretaria está cometendo uma ilegalidade, a Secretaria Estadual de Educação, ela tem que deixar os agentes em casa e não expondo a vida desses servidores. que a servidora dê o nome da escola da diretoria de ensino para a gente ligar lá e fazer uma pressão, Celso. Cleber, deixa eu voltar a perguntar para o Cleber, a gente, no início dessa pandemia do coronavírus, a determinação da Secretaria Municipal de Educação era que todos os servidores do quadro de apoio e os gestores ficassem nas escolas, né? Nós fizemos uma intervenção lá para que retirassem, nem todas as escolas precisariam estar com as pessoas dentro da escola. Como você falou, Cleber, os servidores, ele pega ônibus, trem, metrô, e ele pode se contaminar ali, não é necessário a presença dos servidores nas escolas, de todas as escolas. e uma das justificativas que eles faziam ali, que o secretário colocou, é de que precisaria os servidores estarem lá para facilitar a alimentação das crianças, né? Porque tem muitas crianças que vão até as escolas para a alimentação. Nós, inclusive, fizemos uma medida, um projeto de lei para garantir um vale e bonificação de alimentação que fosse direto na conta dos responsáveis do pai, da mãe, do responsável, para que as crianças não precisassem na escola. Nesse momento, é fundamental que as pessoas estejam nas suas casas, né, Kleber? Então, o que eu entendo é o seguinte, tem essa orientação, eu entendo que o pessoal está falando que tem que haver alguém na escola e tal. Hoje, nós vivemos uma era muito dinâmica, as escolas têm notebook, o notebook, se você pegar o notebook que você trabalha na escola, você pode levar ele para casa com o seu computador da sua casa e eu com o meu notebook aqui, eu não posso acessar o da escola, mas se eu trouxer o notebook da escola para a minha casa, eu consigo perfeitamente acessar e-mail, repassar informações, entendeu? Então, não é cabível, eu não sei onde cabe e tem que ter alguém lá, desculpa o termo, é um poste, entendeu? Tem que ter um poste da escola, não faz sentido, não faz sentido, entendeu? Nós temos aí o que falta, Celso, e aí até, eu vou aproveitar o espaço e solicitar vocês e tal, eu acho que o que falta é o entendimento do decreto, falta orientação, infelizmente, a gente tem um pessoal que não consegue explicar direito, a gente tem muitos atores que estão perdidos, então assim, a gente acaba entrando também na questão do servidor, a chefia manda, ele é obrigado, ele não pode, ele não pode ser subordinado, então ele é orientado e ele cumpre a orientação, e aí a orientação vem de cima, vem de SME, e aí eu pergunto a você, Celso, até se eu puder explanar mais aí, o que está sendo feito nesse sentido para melhorar, melhorar para a gente? que está lá no chão da escola. O Kleber, o Robson voltou aqui, o Kleber, o Ney e o Robson, nós, os dois mandatos juntos, nós acionamos o Ministério Público com essa questão de retirar o quadro de apoio, o JG de Organização Escolar das Escolas e os gestores também, e o Ministério Público acatou a nossa representação e abriu um crédito civil para apurar, que a Prefeitura tome providência, então ele entendeu a gravidade dessa situação, são mais na rede municipal, não sei depois se o Carlos pode falar aí da rede estadual, mas na rede municipal são entre gestores e o quadro de apoio, são mais de 4 mil servidores sendo expostos nessa condição desnecessária do coronavírus, contágio do coronavírus, então eles aceitaram, o Ministério Público aceitou e está cobrando providências da Prefeitura para que retirem os servidores das escolas. Agora, vocês fazem um trabalho muito, o Kleber, o Ney, vocês já fazem esse trabalho há muito tempo, a camiseta que vocês estão usando, a da Avança QA, já é um movimento muito forte, já é um movimento consolidado aqui na rede municipal de luta, de enfrentamento, da cobrança dos direitos que vocês têm, o quadro de apoio foi negligenciado por anos e anos aqui na rede municipal e vocês são fundamentais, fundamentais para o funcionamento das escolas, inclusive tem o J30, o J30, evolução, atribuição, né? Isso, evolução, atribuição e piso. Então, eu piso, e eu, eu, você tem um projeto de lei, né, da redução da jornada de 30 horas na Câmara Municipal e tramitação. E nós temos um também já bem avançado que eu apresentei na Assembleia Legislativa, porque uma das grandes lutas hoje dos dois quadros de apoio é pela redução da jornada de trabalho, porque isso é junto, porque são, como eles são profissionais da educação, eles têm os mesmos direitos do magistério, por exemplo, né, que tem uma jornada de trabalho. Exatamente, e na Câmara Municipal, esse projeto já está caminhando, cara, passou para a CCJ, um belo trabalho que o quadro de apoio fez, de fazendo pressão, conversando com os vereadores, passou por unanimidade na CCJ, está na comissão de administração, está evoluindo. Tem algumas perguntas que algumas pessoas perguntam, mas, vocês estão falando, mas uma live, uma live, esse bate-papo serve para as pessoas conhecerem, para saber o que está acontecendo de fato aqui com os servidores, né, da educação na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, daí o Robson também, que pode falar muito bem sobre isso, serve para isso, de mostrar a realidade que vocês estão vivendo, né, dessa exploração, né, desse negligenciamento à carreira de vocês, que é fundamental. E na Prefeitura de São Paulo, Carlos, a gente tem um concurso, que teve um concurso público agora, tem muitas escolas que não tem os servidores do quadro de apoio, estão se aposentando, foram embora e não tem. Então, teve um esvaziamento. Eu queria dizer que esse espaço aqui não é só debate, é um espaço de denúncia. Isso. Essas conversas que nós estamos fazendo é para denunciar. Nós estamos fazendo isso já há muitos anos na tribuna da Câmara Municipal, na tribuna da Assembleia, apresentando propostas, acionando o Ministério Público, tem uma história de muitas ações, juntamente, tudo feito coletivamente junto com os agentes de organização escolar do Estado, do quadro de apoio escolar da Prefeitura. Então, não é... E a live, ela é um instrumento de denúncia, de cobrança do governo também. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa cobrança. Ô, Ney, você está vendo a pergunta da Divina Silva? Ela coloca que ela é do quadro de apoio da SME e eles conhecem esse avanço que há. Vocês precisam divulgar, se apresentar mais nas escolas. Então, a gente tem encontrado muitos debates, a gente tem falado com o Kleber, com o Caio, com o Ney, com várias companheiras, companheiros que trabalham no quadro de apoio e a gente tem visto vocês fazendo esse papel de conversa com as pessoas, de informando, né, Ney? Sim. Então, o que eu diria aí inclusive para o Robson, como eu passei sete anos no Estado, eu vou dizer para você, Robson, nós precisamos convencer esses servidores do QAE, que é o quadro de apoio escolar no Estado, a se unirem em grupos como o nosso, Avança QA, que juntem forças com pessoas como o Carlos no Estado, que sempre fez, eu me lembro de uma, eu estava no Estado, o Gianazzi, ele mandou um projeto lá na Assembleia e todo mundo achou que ele era louco, falou, não, esse cara é louco, isso não vai passar, isso não existe, mais de nunca, e aconteceu, né, e aconteceu. E vou falar para você, Robson, o problema maior lá no Estado é esse, é como você disse, esse salário de miséria, é uma vergonha, é uma vergonha o salário do auxiliar, do agente de organização escolar no Estado, sabe, é ridículo, sabe, e outra coisa, são abandonados dentro da escola, tá, são abandonados, ficam à mercê do diretor lá, que é pior, é pior do que na prefeitura, porque lá, é, porque parece que o diretor do Estado, ele parece que ele tem um, uma autoridade que, ele não tem, mas aí, infelizmente, por conta de várias situações, ele acaba, é, se arvorando em absurdos, em ilegalidades, e pedindo, olha, se existe atribuição absurda, se existe, é, sem nexo na prefeitura, você não tem noção, Carlos, o que é no Estado, no Estado, lá você é porteiro, você vai lavar chão, você vai consertar a porta, vai trocar lâmpada, você vai, é, eu não fazia, eu não fazia, mas eu sei que, que tinha muita gente que fazia, que era submetido a esse tipo de trabalho, né, então, é, outra coisa, duas demandas que o pessoal me mandou, a primeira que é o seguinte, é, o quadro de apoio, agora com essa pandemia, ele tem aí o, o, o concurso, né, e parece que o, o Dória hoje, lançou que não pode mais chamar ninguém de concurso, a partir de hoje, né, e eu não sei como é que está na prefeitura, ele congelou, ele congelou o salão, tudo, tudo, tudo congelado, é, sabe, e aí quando a gente voltar, a gente vai voltar num estresse danado, tá, porque é muito estressante, eu tenho, eu tenho colegas dizendo que, inclusive pedindo, pelo amor de Deus, Ney, vê lá se a, a depressão, ela, porque eu estou ficando deprimida de ficar dentro dessa escola, aqui, sozinha, sabe, é, sem ninguém, sem nenhum, nada, não tem uma GCM na porta, não tem nada, nós estamos largados, nós estamos jogados, né, e isso não está certo, e fazer papel de, de vigia, né, de, de guarda patrimonial, né, é, não faz, não, não tem o menor cabimento, sabe, é, isso que estão exigindo de nós, é um, é um absurdo completo, né, O Ney, O Ney, para fazer, para fazer esse trabalho da, 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 da segurança das escolas, tudo, não precisa dos servidores da educação, não, tem a guarda, tem a guarda municipal para fazer, com o seu carro, com a viatura própria, né, muito mais seguro, legalmente, legalmente, estabelecido na lei, que é a obrigação dele, o cuidado do patrimônio público, né, agora, o Robson, deixa eu falar para o Robson, tem várias pessoas entrando aqui, e todas elas falando, exatamente o que o Carlos pediu para falar, para, não mencionar o nome da escola, mas a Roberta coloca também, ela está praticamente todos os dias trabalhando, ela é agente de organização escolar, está nas escolas, Robson, tem muita gente trabalhando, Robson? Tem muita, praticamente, todos os funcionários que não conseguem, não tem férias em aberto, que estão trabalhando, estão indo para as unidades escolas, atendendo os pais, que os pais vão à escola, e fica difícil você falar que não tem atendimento, se os pais estão lá, então, acaba tendo atendimento, tem o caso do PicPay, que alguns, alguns agentes de organização escolar estão indo na casa dos pais, e está uma situação bem complicada. Ô Carlos, como é que, como é que o professor... Oi, só avisando, novamente, tem muita gente ainda entrando, no nosso Facebook, Carlos Gianazzi, e elas querem fazer perguntas, então, avisá-las, para entrarem no seu Facebook, para fazer, a pergunta tem que ser no seu, é Celso Gianazzi, é só vocês acessarem o Facebook do Celso Gianazzi, vocês vão participar por lá, o meu só está retransmitindo hoje, tá bom, pessoal? Então, é Celso Gianazzi, o Facebook correto. E essas perguntas... Para você participar. Essas perguntas que a gente está fazendo dos agentes de organização escolar, estão vindo através do Facebook, são pessoas que já estão entrando, estão fazendo essas perguntas. E essa situação, nós temos aqui na Prefeitura de São Paulo, também, inclusive, vai agravando mais o quadro das escolas ainda, dos profissionais da educação, é a instrução normativa, falaram, o Ney e o Kleber falaram do EAD, também, estão colocando hoje, os professores também, que não têm condições de ter acesso à internet, ou não têm equipamento, que eles, para terem acesso aos documentos, aos planos de trabalho, que vai ser desenvolvido aí na SME, eles têm que ir para as escolas, os professores têm que ir na escola. Ou seja, está acabando com o isolamento social, né, da rede da educação, forçando, além dos gestores, além do quadro de apoio, agora também, os professores que não têm acesso à internet, porque tem muitos professores que não têm mesmo, não têm uma, não têm uma, um celular, não têm um chip, não têm uma rede própria para fazer essas interações de EAD. Tem alguma lei aberta, tem um... Né, Carlos? Então, está colocando os professores também, nesse risco também, da contaminação aí do coronavírus, desnecessariamente também. Aí o Carlos travou aí. Eu só queria fazer uma adendo aí, porque isso acaba sendo um contrassenso, né? Como é que você coloca a quarentena e, em contrapartida, você obriga os colegas aí do Estado a atender os pais na escola e, consequentemente, até visitar a casa, francamente, é como o tio Ney bem colocou, entendeu? O pessoal acha que são... Não são escolas, são micro-reinos, né? São reinos, né? É feudos. Senhores feudais. É isso. É isso mesmo. Então, é inadmissível, né, a situação como essa. Então, é incoerência total, né, o Kleber, o Robson? Como é que coloca o servidor para ir na casa dos alunos, dos pais, para conversar? Então, está expondo aí os agentes de organização escolar. Então, e isso é um absurdo. O que eu estava falando, aquela que o Carlos falou, é desse movimento de alguns parlamentares colocarem, discutindo a redução salarial, né, dos servidores públicos, todos os servidores públicos, inadmissível uma situação como essa aqui. São as pessoas que defendem o Estado mínimo, que defendem só a educação privada, defendem contra o SUS, né, que tem muitos, muitos, muitos parlamentares que eram a vida toda contra o SUS. E agora, a gente está assistindo aí, né, quem está salvando vidas, quem está fazendo... Não é, Kleber? Ô, Celso, agora, você veja, né, Celso, o pessoal é contra o SUS, mas você vê lá nos Estados Unidos, Nova York, muitas famílias estão deixando os seus parentes serem enterrados como indigentes, por quê? Lá nos Estados Unidos, o sistema de saúde é público entre aço, porque você vai lá e você usa, mas você tem que pagar. E aí, os parentes, para não terem que arcar com as custas da internação do parente que foi a falecer pelo Covid, está deixando a pessoa ser enterrada como indigente, para não adquirir a dívida. E aí, o pessoal que é contra o SUS, que fala mal do SUS aqui, e agora? E se não fosse o SUS hoje? Aproveitando o gancho do SUS aqui, se você me permite, Celso. Claro. Eu estou horrorizado com a situação do Hospital do Servidor Público Municipal. Há três, quatro anos atrás, eles queriam jogar no nosso colo a reforma do HSPM, queriam cotizar, cotizar, o termo é esse, porque se estava cobrando 4%, 5% do salário do servidor para reformar, e de repente, agora, nós estamos vendo que o descaso com o que foi tratado o HSPM esses anos todos, está aí o resultado. Nós não temos um HSPM para servir no momento de pandemia, ou então, para servir como suporte para aquelas doenças que não estão relacionadas ao coronavírus. Outra coisa, acabou, não se marca mais nada, tudo que estava marcado foi jogado para depois de junho como se doença, Carlos e Celso, como se doença escolhesse hora e lugar para aparecer. Então, nós estamos lá, eu estou lá com um retorno de médico há um ano, ninguém me liga, ninguém faz nada, é um absurdo, sabe? E eles agora, agora, para colocar 800 mil reais para cobrir, para botar tapume numa praça, que foi o que aconteceu na Praça do Pôr do Sol, né, Celso? Aí apareceu dinheiro, agora, aquele, 800 mil, só para vocês terem uma ideia, o Celso conseguiu a duras penas 1 milhão e 200, é isso? Emenda do orçamento. Emenda do orçamento. E os caras, para fechar, fechar, você desculpa, mas é aqui, é difícil, para fechar uma praça gastaram 800 mil reais. Gente! É, nós estamos brigando muito, né, já faz, temos esse trabalho lá no Hospital do Servidor Público, o Carlos tem lá no Iansp também, é, é da questão do tratamento, do descaso com esses hospitais, né, que tratam dos servidores públicos, que acolhem os servidores públicos. Então, fizemos várias ações, e agora, nesse momento, nós, ano passado, nós destinamos lá esse 1 milhão e 200, agora mais 1 milhão, eu andei, para a compra de equipamentos, e agora, nós estamos cobrando muito, porque os servidores lá, da saúde, e os que são, estão atendendo os pacientes ali, da, de, contaminados com vírus, eles estão trabalhando sem EPI, não tem máscara, não tem luva, não tem nem álcool em gel, a situação está muito crítica, nós acionamos o Ministério Público, cobramos o prefeito aí, essa, é, intervenção, para que eles tenham condições, né, de poder continuar atendendo, continuar salvando vidas, a gente depende muito, dos profissionais da saúde, então, é um absurdo, não terem o equipamento, de proteção individual. Ô Carlos, o senhor, essa situação é a mesma do Iansp, viu, o Iansp está na mesma situação, muitas vezes, numa situação pior, o Iansp está abandonando, abandonado pelo governo, não tem equipamento, faltam funcionários, eu tenho ido lá, tenho feito um trabalho também, como você, no HSPM, nós estamos trabalhando muito lá no Iansp, para tentar resgatar, mas a situação é a mesma, e nós já tomamos várias ações, inclusive, de denunciar o fato na Organização Mundial da Saúde. Mas só voltando ao Robson, é importante que o Robson fale, Robson, mais da rede estadual de ensino, da situação de vocês aí. É uma situação precária, eu quero aqui agradecer a fala do Valdinei, que foi muito pertinente, porque o nosso salário totalmente é baixo, é R$ 1.200, mas o salário normal é R$ 1.056, Isso, é bruto, não é? R$ 1.200 é bruto! R$ 1.056, para chegar ao abono de R$ 1.200, tem mais R$ 143, mas agora, com esse aumento de 14% da contribuição, o nosso salário vai ficar R$ 1.032, menos que o mínimo federal, é totalmente baixo, é um salário de fome mesmo, igual para o São Paulo. Esse abono complementar que ele está falando, o Carlos e Celso, vocês sabem bem disso, ele vem, aí quando você tiver um aumento, o Robson, sabe o que vai acontecer? Ele vai descontar do abono, ele vai descontar do abono, você vai continuar ganhando a mesma coisa, por 3, 4, 5 anos, sabe? É o fim do mundo isso, e ainda vem ele todo bonitinho, vem ele todo bonitinho naquele saguão lá, né? Falar que é venalmente. É, não, parece o herói, né? Só faltou botar uma capa nele, porque, aliás, se deixar, ele bota uma capa, né? Isso mesmo. Se deixar, ele bota uma capa. Olha, deixa eu só voltar, que tem várias pessoas colocando, Carlos, a sua briga lá na Assembleia Legislativa, pelos servidores estaduais também, você caiu, a sua linha caiu no momento, e eu estava falando dos vereadores, deputados federais, e também deputados estaduais, que estão propondo redução de salário, corte de benefícios de servidores públicos, né? E aí, a gente vai vendo as suas lutas aí na Assembleia Legislativa, você tem lutas aí para o quadro de apoio, os agentes escolares, de organização escolar, você tem a lei, acho que de 2014, né, Carlos? A 15298, que trata aí da, da benefício aí para os, a rede municipal, para os servidores municipais, os servidores estaduais. Então, falar um pouquinho dessa, desse movimento que você tem na Assembleia Legislativa também. Olha, nós já tínhamos votado anteriormente uma lei que garantia o pagamento da meia entrada em cinema, em teatro, em espetáculos artísticos e culturais para os professores, para o... E eu aprovei uma lei garantindo o mesmo direito para os agentes de organização escolar, para todo o quadro de apoio escolar das redes municipais do Estado de São Paulo, para os 645 municípios, e para a rede estadual também, e para os gestores, diretores, coordenadores e pedagógicos. Então, essa lei, essa lei de 2014, que você citou, todo o quadro de apoio escolar, seja das redes municipais ou da rede estadual, tem o direito de pagar meia entrada, né, em qualquer atividade cultural. Então, é importante que vocês exerçam, né, essa lei, em qualquer lugar do Estado, se você está em Ribeirão Preto, em Santos, em Campinas, em Apiaí, em qualquer lugar você tem direito, é só apresentar o Olerite e o RG, que você paga meia entrada. que é um direito, hoje, de todos os servidores da educação. Então, são duas leis que eu consegui aprovar na LESP, né, a dos professores municipais, de todas as redes municipais, e de todos os servidores do quadro de apoio escolar do Estado de São Paulo. Então, tem lutas, tem vitórias também, tem essa luta que nós apresentamos o projeto da redução da jornada de trabalho para 30 horas, o nosso projeto da LESP já está na última comissão, que é a educação, tem o de vocês lá, né, e é bom que você fale também, Celso, dessa lei que você aprovou recentemente na Câmara Municipal de São Paulo, que garante a licença paternidade de três meses para os servidores que pais de alunos com deficiência, crianças com deficiência, né, quando nasce um filho de um servidor público com deficiência, ele tem direito à licença paternidade de três meses. É uma lei importante e recente, no momento em que os governos cortam benefícios, cortam direitos trabalhistas, previdenciários sociais, você consegue aprovar uma lei na contramão, né, então, que vai beneficiar também o quadro de apoio escolar da rede municipal, que tem muitos servidores que são pais de alunos de crianças com deficiência. É, eu falo, né, Carlos, que você, a gente, quando coloca um projeto, quando luta por um projeto com a demanda dos servidores, do quadro de apoio, do magistério, a gente vê aqui, por exemplo, a Silvia Maria, ela fala dos professores eventuais. Oi, os professores eventuais também, nós, ficamos sem salário agora, nós estamos lutando, eu apresentei um projeto de lei, para que eles tenham salário de categoria F, categoria V, os professores... Ô, Carlos, só falar que eles eram invisibilizados, eles têm o direito de ter um salário principalmente agora na pandemia. Então, eles estavam invisibilizados, quando você coloca um projeto de lei, começa a discutir, começa a fazer a luta, aí todo mundo começa a falar também, e aí começa a luta a crescer, é esse o movimento que se faz, não é isso? Eu fiquei contente, porque depois que nós começamos a dar visibilidade para esse segmento importante do magistério, através do nosso projeto de lei, outros deputados e deputadas começaram também a falar, então é ótimo, apresentaram propostas, que venham todos nessa luta, como também é importante que outros parlamentares comprem a briga do quadro de apoio escolar, muito importante, então tem que dar visibilidade ao que nós estamos fazendo aqui, nesse debate, dando visibilidade, né, para o quadro de apoio escolar. Deixa eu só falar, deixa eu falar primeiro para o Kleber, que são da rede municipal, o que o Carlos falou do projeto da licença paternidade para o servidor público municipal, ele vem da construção do conselho, lá dentro do mandato, a gente tem vários conselhos, conselho mirim, conselho infantil, conselho de inclusão escolar, esse conselho de inclusão escolar, ele debateu muito, e eles sugeriram esse aumento da licença paternidade, através de uma ideia, a gente propôs, foi um projeto de lei, vindo de sugestões do conselho de inclusão escolar, então, méritos para eles, a discussão foi feita na base, muitos pais, professores, o quadro de apoio participando, muito ali, discutindo a questão da inclusão escolar, e viram essa necessidade daquele momento, e essa oportunidade de colocar uma emenda ao projeto, e virou lei, tem uma lei municipal garantindo a licença paternidade para o servidor público municipal, que é um pai que tenha filho adotivo ou biológico com deficiência, então, é uma coisa inédita no Brasil, uma medida inédita no Brasil, ninguém tem três meses de licença paternidade, então, inclusive agora, várias empresas da iniciativa privada copiando, podendo copiar essa ideia da Prefeitura de São Paulo e a gente ter isso, função da luta dos servidores públicos, isso que é importante dizer. Isso. Olha, eu queria que o Carlos me ajudasse aqui, eu saí do Estado, eu era GOI, eu era gerente de escola, secretário de escola, e eu não me lembro, até onde eu sei, que o Estado poderia impor, impor o servidor de tirar a licença-prêmio. Eu não sabia disso, para mim, impor isso aí não é uma ilegalidade, porque você vai formar os critérios para obtenção, depois você vai publicar primeiro que você tem direito à licença-prêmio, os blocos, e depois você vai solicitar, certo? Você vai fazer uma outra publicação solicitando a sua licença-prêmio, e aí tem o caso que o diretor pode brecar aquele período que você pedir. agora, impor que agora a coisa mudou, impor que ele tenha que tirar, olha, eu no Estado não conhecia isso não, para mim é outra aberração que eu não conhecia. Você tem razão, Tio Ney, porque os governos estão se aproveitando agora da pandemia para retirar direitos dos trabalhadores atíveis, o que você falou, a licença-prêmio é um direito, o servidor goza a licença-prêmio quando ele quiser, ele que escolhe, não é o governo que impõe a ele um prazo. E o governo está se aproveitando da pandemia para impor o prazo da licença-prêmio. Nós já estamos tomando providências também na LESP, no Ministério Público, contra essa medida que é ilegal, ela afronta um direito do servidor, que é um direito garantido por lei, inclusive, pelo nosso funcionalismo público estadual. Mas isso vem acontecendo de uma forma geral, tem vários prefeitos agora, Robson, Kleber, Ney, Celso, aprovando em plena pandemia projetos de lei de reforma da Previdência, de confisco salarial. Agora mesmo, eu denunciei a prefeitura de Jundiaí, o prefeito de Jundiaí do PSDB, Luiz Fernando, aprovou uma reforma da Previdência lá, elevando a contribuição previdenciária, me parece, para 14% ou 15%, acompanhei Mairim, que também houve aprovação de uma lei retirando direitos dos servidores, e agora essa medida provisória do Bolsonaro, que está na Câmara dos Deputados, estava sendo debatida agora à noite, não sei se já foi totalmente aprovada, da carteira verde-amarela, ali ele retira direitos, acho que foi aprovada, inclusive, vai para o Senado agora, mas a medida provisória, ela parcela as férias em até 12 meses, também o 13º será totalmente parcelado, obriga os trabalhadores a trabalharem aos domingos, não vai ter mais descanso, volta à escravidão, tudo acontecendo agora, nesse momento, quando, na verdade, os parlamentos do Brasil, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e o Congresso Nacional, deveriam só votar projetos relacionados à saúde e ao combate ao coronavírus, é isso que tem que ser votado agora, não pode votar mais nada que não seja nesse campo, porque as votações são precárias, são feitas pela internet, assim como nós estamos fazendo, então é muito precarizado o processo, ilimitado, nós não podemos aceitar esse tipo de ataque aos trabalhadores, como nós não vamos aceitar que a licença-prêmio seja imposta para... Não a licença-prêmio, mas a data do outro, né? O tio Ney mostrou a camiseta aí, Celso, do QA, eu sei que vocês têm um manifesto aí bem legal, importante, que vocês se construíram coletivamente, com o coletivo de vocês, sobre o QA, você podia falar sobre ele e divulgar esse manifesto, que serve para a rede estadual também, os agentes de organização escolar. Aí, Kleber, qual a palavra, Kleber? Bom, seguinte, em primeiro lugar, além da prefeitura aqui, nós temos, assim, ainda nessa questão da pandemia, eu acho um absurdo que os servidores tenham que tirar férias durante a pandemia para ficar dentro de casa, sabe? É complicado isso, né? Eu acho o perdão da palavra sacanagem, né? Essa é a palavra que melhor define. Só um adendo nessa questão que o Carlos falou da carteira do Bolsonaro lá, uma das maldades que ele faz é diminuir o FGTS de 8% para 2%, né? Ou seja, o que você ganharia em um mês de FGTS, você vai trabalhar 4%, entre outras coisas, enfim. Mas, voltando à questão do quadro de apoio aqui, né? Temos algumas demandas muito parecidas com as do Robson no Estado Acredito e nós estamos tentando já há algum tempo construir uma consciência de classe, né? Porque o que acontece de fato, Carlos, Celso, nosso colega é o Robson, né? O tio Ney bem sabe, é o seguinte, o pessoal foi sendo, sabe, colocado de canto, excluído, sabe, tudo aceita, tudo está assim, não está bom, mas a verdade é que as pessoas não se sentem representadas, essa é a verdade, entendeu? Então, assim, o trabalho carregando o piano, como o tio Ney bem está colocando aí, né, tio Ney? Carregando o piano, então o que ocorre? Esse trabalho de convencimento para trazer o pessoal para começar a entender, vocês bem sabem, a luta não é fácil, esse projeto do Jota 30 que o Celso colocou, nós fizemos pressão na Câmara lá, conseguimos, nós conversamos com o Eliseu Gabriel, conversamos com outros vereadores das outras comissões também, né? Acredito que na próxima comissão, já está encaminhado para passar, porque a gente já conversou com o pessoal, explicou, né, procurou, explicou a nossa demanda, né? E é o que o Celso, o Carlos, bem colocaram aí, nós somos sim merecedores, né? Estamos ali, no dia a dia, passamos pelas mesmas questões que passam os colegas do magistério, os professores, então por que não podemos ser enquadrados, sabe? Aí é uma questão de eu entendo paridade, isso não é exercido, né? Não é, o Celso Carlos? Lembrando que lá em Mogi das Cruzes, quem morreu, uma das vítimas daqueles dois bandidos assassinos, foi uma agente de organização escolar. O Ney, é Suzano, 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 foi Suzano, Suzano, ela, ela, sabe, eu acho que quando a gente fala carregar o piano, se você me permite só uma parte, a gente está falando que naquele dia até eu tive uma crise de choro, porque uma repórter chegou para um, para uma mãe que estava correndo e ela tocou nas costas da mãe e pediu para a mãe parar e falar o que que a senhora achou, está achando disso tudo? Quando ela virou para trás, olhou para a cara da repórter e disse, para mim, meus filhos estavam seguros, sabe? E eu saio todo dia da minha casa para trabalhar, para garantir que esses meninos cheguem às portas das faculdades e concluam seus cursos. A gente não faz isso da boca para fora, porque se for pelo salário a gente não faz, sabe? A gente faz porque a gente acredita nessa sociedade, a gente acredita que nós somos capazes, quantas vezes, quantas vezes alunos vieram até nós falando, Ney, eu nunca falei isso com meu pai, eu não tenho esse acesso que eu tenho com você com meu pai, e são perguntinhas bobas, coisa que tira ali o menino daquele estresse que ele está vivendo momentaneamente, quantos suicídios a gente evitou numa palavra amiga, numa orientação, sabe? E eles acham que não, que nada disso acontece, eles não entendem a importância que nós temos dentro da unidade escolar. Quando a gente vê que tem um aluno com problema que você na hora da saída ali com um jeitinho, você chama o pai de lado e fala, olha, procura dar uma olhadinha melhor, ajuda, conversa, ouve, ele está precisando, sabe? Então tudo isso traz uma importância muito grande para o nosso dia a dia, é emocional, não é financeiro, mas só que nós não vivemos de brisa, nós precisamos ser bem remunerados. Por quê? O nome disso aí é referência, na unidade, somos referência, somos referência. Inclusive, eu vou até aproveitar o espaço aqui e falar, o Celso, de verdade, que eu acho que é uma coisa que merecia ser revista, tem aquele prêmio, valeu professor, que premia os professores que são merecedores, não há demérito, pelo contrário, entendeu? Eu acho louvável a iniciativa da prefeitura, mas eu acho que também, precisava lembrar o colega do quadro de apoio, eu particularmente trabalho com uma colega que trabalha há 34 anos, com uma agente escolar, a dona Vilma, beijo dona Vilma, poxa, essa senhora também não mereceria um prêmio pelo tempo que ela está lá, sabe, como referência na unidade escolar, não é verdade? Sabe, a prefeitura, a SME, precisa ter um olhar, precisa ter um olhar diferenciado, sabe, um olhar para nós mesmos, entende? é complicado, é complicado. deixa eu só, a gente que está caminhando já para o nosso, aqui tem várias pessoas com várias perguntas, várias perguntas, muitas delas falando do salário, com certeza, da importância do quadro de apoio, dos agentes de organização escolar, sem eles a escola, aqui a Beatriz falando, a Tânia Moutinho, sem eles as escolas não funcionam, a Meire e Ellen, somos esquecidos, nem o secretário sabe o nome do nosso cargo, mostra aí o despreparo dos nossos governantes aí, dos nossos secretários, não dão atenção às carreiras, e muitas outras perguntas, muitos outros questionamentos aí que foram colocados, então, eu, a gente está já avançou bastante, mas o que é importante é a gente saber que sem esse movimento de luta, sem luta, a gente não muda nada nas nossas vidas, então, é importante isso de continuar, vocês continuarem fazendo esse movimento na rede municipal do quadro de apoio, o que avança que há, o Robson também na rede estadual, então, para a gente encaminhar para os nossos, para o nosso cerramento, passar a palavra para que cada um fizesse a sua consideração final rapidamente, para a gente se despedir das pessoas que nos acompanharam, já agradecendo a todas as pessoas que acompanharam as nossas redes sociais, agradecendo o Kleber, o Ney, o Robson e o Carlos pela participação, por esse debate, pela visibilidade desse assunto muito importante aqui para a gente, então, passar para o Robson, o Robson. Opa, eu quero agradecer, quero falar que também a gente tem um movimento no estado de São Paulo que se chama MOVE, o Elias, que é de Jandira, sempre está auxiliando, porque a gente começou, nós dois, o grupo, aí tem as meninas que também fazem parte e agora está crescendo, não é fácil, você sabe, tio Ney, não é fácil, mas a gente está tendo, que é o MOVE, que é movimento de oposição pela valorização da educação, então, a gente pode sentar para conversar e quem sabe, aumentar esse movimento vai ser interessante, se não conhecer o movimento de vocês e eu quero me aproximar para a gente se unir e forças que isso é interessante, é ótimo, para ver se a gente tem visibilidade, isso mesmo, a gente é invisível para o estado, agradeço muito o deputado que sempre está ali nos apoiando, nos ajudando, indo nas unidades escolar quando estamos sofrendo alguma pressão, o deputado sempre está aberto, já tivemos audiência pública com deputados, sempre à disposição, e temos também o Celso agora no estado de São Paulo, na prefeitura, e isso é ótimo, temos o vereador, um deputado, isso é para mostrar que muitos falam assim, a política não vale, não vale a pena votar, vale sim, quando você não vota, acontece o que colocaram no grupo, por que o Dória ganhou? O Dória ganhou porque muitos não votaram, quando você não vota, você sofre por quatro anos, temos exemplos aí de bons deputados, bons vereadores, basta você pesquisar, olha aqui do lado aqui, o deputado, Carlos Gianazzi, temos o Celso como vereador, as eleições estão chegando, fique de olho, quero agradecer, obrigado, Robson, obrigado, Robson, Kleber, bom, em primeiro lugar, meu, muito obrigado aí pelo convite, entendeu, foi um prazer enorme poder estar com vocês, debater os assuntos, né, de fato, fica o convite aí para o Robson também, vamos nos encontrar, cara, eu também moro aqui na Dona Leste de São Paulo, vamos marcar alguma coisa, trocar figurinha, é importante, né, e eu gostaria de fato agradecer a todos os colegas aí, aproveitar o espaço aqui, pessoal, quem não conhece, procura a página no Facebook, avança que há, tá, estamos aí, estamos formando um movimento de luta de classe, tá, então vamos para cima, estamos juntos, meu, muito obrigado, Carlos, Celso, Robson, ao meu querido tio Ney, um abraço a todos os colegas do QA que estão acompanhando a gente, aí, Ari, Caio, Luiz, Gerson, quer dizer, muita gente, forte abraço a todos e meu, muito obrigado. Obrigado, Kleber, né, então vamos lá, eu quero parabenizar o Robson, eu saí do estado por questões sim, falta de estrutura total, né, então eu era, eu era Gói, era gerente de escola e fui para a prefeitura de São Paulo, porque não tinha condição, não tinha internet, não tinha papel, não tinha carbono, não tinha nada, nós éramos largados na escola lá, sabe, e outros fatores também que precipitaram tudo isso. Quero agradecer o Carlos, sempre aí disposto a nos ajudar, ao Celso, a Silmeira é grande, viu, gente? O pessoal acha que a gente recebe esses convites por conta de nada, mas não é, não, é o que eu já falei para muita gente, a gente, nós nos formamos amigos, né, porque estávamos nos mesmos lugares buscando as mesmas coisas, né, nos 100 mil, né, estávamos lá, Celso estava lá, eu estava lá, Kleber, a gente estava lá lutando por uma melhoria, né, e eu quero agradecer a todos que colaboram com o avanço que há, quero agradecer àqueles que não puderam estar aqui com a gente, Gércio, Luizão, a Lúcia, a Ângela, o Caio, o Negão lá, gente, meu, nossa, queridão nosso, né, o Hércules lá da Profeim, Hércules da Profeim, né, muita gente que eu sei, eu tenho certeza que a gente está aqui representando eles também, e aproveitar para também dizer, ô, 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 o Robson, um dos grandes conselhos que eu te dou, organizem-se dentro dos seus sindicatos, ok, façam os sindicatos crescerem, a gente também era invisível dentro dos sindicatos, a gente também era invisível, só que nós construímos uma história de respeito, de consideração, né, de admiração por aqueles que estão lá dentro dos sindicatos, fazendo esse trabalho belíssimo, de estruturação. E ocupamos, né, Ney, ocupamos espaços. Ocupamos por direito, né, com responsabilidade, né, mas com responsabilidade, nós não entramos em nenhum sindicato para derrubar ninguém, para ofender ninguém, para humilhar ninguém, para querer ser contra pelo contra, não, nós fomos lá e mostramos que nós tínhamos um trabalho para fazer, né. Mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado ao Celso, a você, Carlos, Robson, conte com a gente, estamos à disposição, Kleber, meu irmão, estamos juntos aí. Obrigado por todos que assistiram a live, a todos que estão comprometidos com a melhora das qualidades de trabalho do quadro de apoio e eu tenho certeza, vou falar aqui bem pertinho, nós vamos conseguir! Obrigado, Ney. Obrigado, Ney. Carlos, agora, está carregando piano, agora, Carlos, que é do nosso deputado aí, que briga tanto pela educação, há muitos anos já, está há 20 anos aí lutando pela educação, pelos servidores públicos, como um todo, parabenizar também, Carlos, pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa lá, que tem sido muito combativo na defesa dos direitos, dos direitos, contra retirados dos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais de todos os servidores públicos. Bom, primeiro, obrigado, Celso Janazzi, pela organização desse debate, pela luta que você tem travado em defesa dos servidores da educação na Câmara Municipal de São Paulo, sobretudo do quadro de apoio escolar, dos ATS, você tem feito um trabalho muito importante de resistência junto com os servidores. E quero parabenizar o Tio Ney, o Kleber, o Robson, pelas intervenções, pelas contribuições que vocês deram. Logicamente, tem outros temas e nós vamos ter que fazer outros programas com vocês, porque esse foi só uma morte que será do que virá aí pela frente, porque tem outros temas que nós queremos debater com vocês, abrindo espaços nas nossas redes sociais para o quadro de apoio escolar das duas redes, da rede estadual e da rede municipal de São Paulo, como a gente tem feito no parlamento, na Assembleia Legislativa, nós já realizamos muitas audiências públicas com os agentes de organização escolar, programas na TV Alespe, o vereador Celso Janazzi está fazendo isso também na Câmara Municipal, tem até um conselho montado nessa área, então nós vamos continuar essa luta, aqui virtualmente, nesse momento, por conta da pandemia, mas isso vai acabar em algum momento, nós vamos voltar com força total também na luta presencial, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, mas agora é um momento de resistência e de luta contra esses ataques todos que estão vindo contra nós, servidores públicos, Celso falou de 20 anos, Celso, 20 anos, você tem razão de parlamento, como vereador, como deputado, mas eu, antes disso, entrei na rede estadual como professor em 84, em 85 na rede municipal, então a gente está nessa luta já desde a época do magistério, depois como diretor de escola, tanto na rede estadual como municipal, então, olha, contem com o nosso total apoio profissionais da educação, tanto da prefeitura como do Estado, é isso que vocês são profissionais da educação e sem vocês a escola não funciona. Obrigado, boa noite, boa noite, Celso. Carlos Robson, Kleber, Ney, obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. Tchau, pessoal, obrigado, tchau, tchau, valeu, valeu demais. Tchau.